E aí, galerinha, beleza? Hoje eu tô vendo um videozinho pra mostrar pra vocês como o poleiro Mac tá Ele tá bonito, galera, de perna Vou pegar ele pra vocês verem aqui, ó Ele tá bonitão de perna Fica dormindo aqui, ó Ó, galera, como tá bonito Enxugou perna bacana Ficou bem Vizinho e tá começando a cantar já Bacana, galera Show de bola Vou mostrar pra vocês agora o Braddock O Braddock Vou fazer um pause Uma pausa pra mostrar pra vocês aqui rapidinho A galerinha, ó, como ele tá, ó O Braddock tá com uns cartuchos na cabeça ainda aí Fez um repasse de novo Mas tá bonito também Tá finão Escolheram com a postura chique Show de bola, galera Olha lá Olha lá Renovar os Os legumes deles aí Compramos Pepino pra eles Aqui tá A fêmea do Braddock Muito bonita, galera, ó Cagou pra nós Tá bonitona Essa aí, ó Essa aí é a pérola Vou trinca-ferro aqui, ó Trinca-ferro relâmpago Né, menino O bitelo Tira o caixazinho dele pra fora aqui Colocar os dados deles depois aí Certinho Isso aí, ó A pérola tá firminha do MEC A BIC Fêmea de cola Bonitona E é isso aí, galera Essa aí é a atualização dessa semana Beleza Tamo junto aí Cuidado dos bichos E daqui a pouco eles tão voltando a cantar O O Braddock mesmo E o MEC Tamo meio devagar na volta agora Porém o MEC já tá dando os cantos já na parte da manhã Bem firme já É, menino É isso aí, então, galera Quem não for inscrito no canal Agora se inscreve aí Tá gostando dos vídeos aí, galera Aproveita que daqui a pouco a gente vai ter mais vídeos de puxada Show de bola Beleza É nóis Valeu Fui